Pega a fita mano, geral já sabe que existe aí alguns jogadores da NBA que entraram no rap Mais um rapper famoso que entrou na NBA, será se existe? Bom, quem é fã fanático que nem eu da gravadora No Limit, sabe muito bem que o Master P realizou esse feito Então vou resumir pra vocês aí como foi que ele entrou na NBA, tá ligado? A meta é 3 mil likes rapaziada, fortalece quem curte que eu traga esses conteúdos bem editado, bem resumido Aquela pesquisa padrão rap hop, aquele vídeo padrão rap hop Então quem é fechamento do canal bate a meta aí pra nós continuar Porque dá mó trabalho deixar o bagulho resumido desse jeito e bem editado desse jeito Então é isso mano, pega a visão aqui ó Master P passou de um aspirante a rapper que abriu shows até do Tupac Pra o primeiro rapper mais rico do Guinness, na época era o artista mais rico Certa vez ele herdou lá 10 mil, abriu uma loja de disco Uma pequena gravadora chamada No Limit Record na Califórnia, tá ligado? E anos depois sua fortuna ali passava de 200 milhões, indo até quase 400 milhões Realmente o dinheiro que esse cara fez no rap foi tanto Que ano passado foi anunciado que ele iria comprar a reboque por 2 milhões e meio Com outro jogador lá, esse jogador Mas acabou perdendo a oferta Na carreira do Master P existia uma frase que ele levava muito a sério mano Sem limites Mesmo nome da sua gravadora, de Nova Orleans A Realmente o Master P era sem limites E não é algo de se impressionar ele conseguir entrar na NBA Master P foi o carro chefe da No Limit Não por ser o fundador, mas também por ser o primeiro artista que teve grande sucesso Ele já tinha lançado alguns álbuns solos aí Quando assinou lá um grande contrato da No Limit com a Priority Ele era tão esperto nos negócios mano, que ele fechou um acordo pra receber 100% de todas as gravações Ele investiu 200 mil em marketing, com a grana que ele ganhou lá da loja de disco E 3 anos depois, em 98, a gravadora já tinha vendido mais de 120 milhões Só no ano de 98, ele já tinha faturado quase 60 milhões Ele ficou em décimo no artista mais bem pago daquele ano, tá ligado Snoop Dogg quando saiu da Death Row, lançou seu primeiro álbum em 98 Ela No Limit, foi o maior lançamento da época Ficou no top 1 por várias semanas Um ano antes aí, o Master P tentou um acordo pra fazer um filme independente, mas não conseguiu Então ele mesmo investiu a própria grana, atuou e dirigiu seu próprio filme mano Rapidinho ele lucrou a grana aí, que gastou em muito mais O filme foi um sucesso, tanto que fez ele conseguir um acordo lá com a Miramax Pra lançar aquele clássico filme negócio arriscado, que saiu em 98, tá ligado Isso foi o pontapé dele em Hollywood, mas o clássico Hot Boys, de 99, do ano 2000 Fez ele entrar em Hollywood com tudo Master P conseguiu até um acordo pra sua produtora de filmes, que é a No Limit Filmes O acordo era de 10 milhões com a Tri Markman, pra fazer 5 filmes E também no mesmo ano, a No Limit fechou um acordo com a WCW Onde os artistas da No Limit lá, lutavam contra uns lutadores e pá Foi em 99 que o Master P virou o artista mais rico do mundo no Guinness Book Dizem que foi em 2001, mas foi em 99 Uma fortuna chegando a quase 400 milhões mano 98 e 99 foi os maiores anos aí na vida do Master P E como vocês viram, realmente ele era sem limite E mesmo realizando todos os seus sonhos, faltava um que ele vivia falando Que era ser jogador da NBA Master P jogou basquete no ensino médio, até ganhou uma bolsa de estudo Mas ficou poucos meses e desistiu Quando o álbum Gator D saiu mano O álbum que fez o Master P entrar de vez no mainstream A música de maior sucesso mostrava esse grande amor O som chegou a posição 16 do Hot 100 em 97 E o clipe teve geral trajado e jogando basquete Em 98 e 99, o Master P ganhou o mundo Como vocês viram aí E foi nesses dois anos também Que sobre o seu nome verdadeiro Percy Miller Ele teve duas passagens na NBA Em 98, o Master P jogou na pré-temporada pelo Charlotte Hornet E no Toronto Raptors na pré-temporada de 99 Seus minutos de fama no basquete duraram um pouco Na verdade isso aconteceu porque rolou lá um lockout na NBA Onde eles ficaram desfalcados de jogadores Que durou de 98 a 99, a mesma época que o Jordan vazou E como o Master P era uma estrela E ele tinha esse grande sonho E também era o cara do momento né mano, naquele ano O golpe de sorte deu certo, isso em 98 O Master P acabou então jogando pelo Charlotte Hornet Onde marcou 4 pontos Pelo que sei foi um jogo só e mandaram vazar Então nesse jogo de estranho O Master P trouxe o dobro de pessoas aí Que o time atraía pro ginásio, tá ligado? Ele era maior que o time Então ele foi mandado embora O pessoal também da cidade não curtia muito a música dele É uma cidade religiosa Embora a performance dele tenha sido boa naquele jogo A performance mais memorável dele foi no Toronto Raptors Que ele marcou 8 pontos Os vídeos aí das cestas que ele fez circulam pela internet Isso foi realmente aí o auge dele na NBA Quase NBA, dá pra se dizer né mano A fita é que o Master P tinha um acordo de 3 milhões que não aconteceu E no fim ele não chegou a entrar numa temporada regular da NBA Só na pré-temporada aí como vocês viram Mas do mesmo jeito nesses poucos jogos aí Ele sempre foi a maior estrela do jogo Na verdade a plateia só lotava por causa do Master P Todos estavam lá pra ver o Percy Miller Na época rapaziada ele rivalizava com a mesma plateia que o Michael Jordan atraía pro jogo Só que né O Jordan parou de jogar em 98 Lemoando que o Master P começou então né A NBA tava meio desesperada Por isso que eles cataram o Master P Como eu disse ele era o cara do momento Mas ele tinha talento não Por que que a carreira dele não deu certo? Bom, na época mano Ele já tinha mais de 30 anos E segundo alguns olheiros da NBA O Master P não tinha habilidades ou físico pra um jogador, tá ligado? Imagina o jogador da NBA E por isso o sonho dele durou pouco Mas mesmo assim Ele seguiu os anos 2000 aí jogando em outras liga E não parou, tá ligado? E o vídeo que eu trouxe pra vocês é isso rapaziada Fortalece aí pra ajudar legal Deu aquele trabalho Quem curte dos conteúdos Vai sempre fortalecer nós Comenta pra ajudar no engajamento Manda pros parça Faz qualquer fita, demorou? É nóis, até a próxima Falou, eu fui Tchau 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 Tchau